Hoje nós faremos a nossa última live sobre o tema das virtudes cardeais. É claro, nós teremos outras lives, teremos outros temas. No final desta live eu prometo avisar a vocês o tema da nossa próxima live, nós já temos aqui. Foi inclusive objeto de uma pesquisa que nós fizemos aqui no Instagram. Então nós vamos abordar nas nossas próximas lives um outro tema e no final eu falo dele um pouco mais. Então nós vamos começar com a nossa quarta e última virtude cardeal que é a fortaleza. A fortaleza, normalmente os teólogos costumam dizer, e os filósofos também, que a fortaleza possui basicamente dois significados. Existem dois sentidos para a expressão, a palavra fortaleza. O primeiro é um sentido mais geral, mais lato, e até se compreende por que a fortaleza tem um sentido lato, um sentido amplo. Por que nós podemos usar a expressão fortaleza num sentido mais amplo? Porque todos nós que queremos viver uma vida virtuosa, precisamos ser fortes, ter a disposição de ânimo e de alma, a energia de caráter, de ir até o fim com os nossos atos virtuosos. Então, a fortaleza assim entendida, ou seja, entender a fortaleza como uma energia de caráter, um ânimo sólido e forte para agir virtuosamente na nossa vida cotidiana, esta fortaleza é uma fortaleza entendida de caráter geral, um caráter mais geral. Por quê? Porque todas as virtudes morais, tanto as cardeais quanto as infusas, dependem da fortaleza. Em outras palavras, a fortaleza é aquela virtude que permeia e está em torno de todas as outras virtudes. Por quê? Porque todas as virtudes que nós podemos ter, inclusive as outras virtudes cardeais, juntas com a fortaleza. Então, se nós queremos ser temperantes na castidade, se queremos ser castos, precisamos levar a castidade até o fim, doer o que doer, até as últimas consequências. E, para isso, nós vamos precisar de uma certa fortaleza, de uma energia de caráter, de uma força de ânimo para ir até o fim. Então, a fortaleza pode ser entendida de uma maneira geral, porque ela se aplica a todas as outras virtudes. Mas, veja, se nós entendêssemos a fortaleza apenas de uma maneira genérica ou geral, aquela fortaleza aplicável em todas as virtudes, Bom, nós não teríamos uma fortaleza como virtude específica. Se a fortaleza é algo requerida por todas as outras virtudes, ela não é distinta de nenhuma delas. Ora, mas nós temos uma virtude da fortaleza que é única, que é específica, e que, por isso, se diferencia de todas as outras virtudes morais. E das outras virtudes morais, cardeais também. E esta virtude da fortaleza, que é esta que nós vamos tratar aqui hoje na nossa live, e é o segundo sentido dela. Então, o primeiro sentido da fortaleza é o genérico, o geral, o lato senso, por assim dizer. E o segundo sentido da fortaleza é a fortaleza compreendida como virtude específica. As outras virtudes, ela não permeia as outras virtudes, ela é uma virtude específica. E assim entendida, a fortaleza tem o seguinte conceito, e eu peço a liberdade para ler, porque este é um conceito que nos é dado pelo grande filósofo católico, e o teólogo católico, o doutor comum, o anjo das escolas, o doutor angélico, Santo Tomás de Aquino, o São Tomás de Aquino. Diz São Tomás de Aquino, a fortaleza é uma virtude cardeal, nós explicaremos cada ponto desse daqui a pouco. A fortaleza é uma virtude cardeal infundida com a graça santificante que estimula e enaltece e exalta o apetite irracível e a vontade para que não desanimemos e não desistemos de perseguir e conquistar o bem árduo e difícil, mesmo quando estamos frente ao máximo risco de morte, de morte corporal. Vejam como o conceito aparentemente é complexo. Ele tem uma certa complexidade, mas nós podemos facilitá-lo aqui. Então, mais uma vez repetindo, a fortaleza é uma virtude cardeal infundida com a graça santificante que estimula e exalta o apetite irascível e a vontade para que não possamos desanimar ou desistir de perseguir e conquistar um bem difícil, mesmo quando estamos frente ao máximo perigo de vida. Uma belíssima e rigorosa definição. Vamos ver cada ponto desta definição e assim nós vamos avançando. Uma virtude cardeal. Então, a fortaleza é uma virtude cardeal. Nós falamos aqui que toda virtude cardeal tem uma característica que é porque ela imprime em nossas almas uma firmeza no agir. Então, as virtudes cardeais elas são caracterizadas e isto é um ponto comum em todas as virtudes cardeais porque imprimem em nossas almas uma firmeza no agir. Depois, a fortaleza é uma virtude infundida com a graça santificante. Por quê? Nós precisamos diferenciar a fortaleza como virtude infusa da fortaleza natural. Nós já havíamos dito nos vídeos anteriores que todas as virtudes que Deus nos infunde possuem uma virtude correspondente na natureza. Nós podemos ter uma fortaleza natural, uma virtude de fortaleza adquirida com as nossas próprias forças? Podemos? Podemos. Em primeiro lugar, como esta virtude da fortaleza não vem de Deus porque ela não está infundida em nossa alma por Deus, ela é sempre muito frágil. Depois, por não ser uma virtude infundida por Deus, por ser uma virtude que nós conquistamos com a nossa própria natureza, a fortaleza adquirida ou natural, ela nos levará a que fim? A felicidade apenas mundana e natural. Mas esta felicidade, nós sabemos, elas não nos preenchem totalmente. Então, a virtude da fortaleza, a virtude cardeal da fortaleza, ela é definida também como uma virtude infusa. Deus nos envia. Quando? No batismo. E se por desgraça nós perdemos a graça do batismo, nós temos que nos confessar e readquirir e reconquistar a graça pelo sacramento da penitência. Então, Deus nos infunde junto com a graça santificante. E, claro, Deus é infinitamente misericordioso. E vocês podem perguntar, Leonardo, por que que nós podemos ter dois tipos da mesma virtude? Quer dizer, a virtude da fortaleza no seu aspecto natural e a virtude da fortaleza no seu aspecto sobrenatural. Por quê? Porque Deus, em sua infinita misericórdia, sabe que se nós dependêssemos da nossa fortaleza meramente natural, ou seja, com aquela fortaleza que nós podemos adquirir com as nossas próprias forças, nós nunca teríamos a possessão da nossa felicidade eterna, mas apenas da felicidade eterna. Então, Deus nos infunde, nos dá a graça de ter uma virtude e de sustentá-la sobrenaturalmente em nós. Porque a virtude sobrenatural, a virtude infundida por Deus, é aquela que nos ordena para a felicidade eterna. Então, uma coisa é ter a fortaleza natural, que nos ordena para a felicidade natural. Outra coisa é receber de Deus esta fortaleza como uma virtude infusa para atingir a união perfeita com Ele. Ainda nesta terra, ainda nesta terra, e continua o conceito que exalta e enaltece o apetite irascível, ou as paixões irascíveis, e a vontade. E aqui nós precisamos fazer uma distinção e, claro, que para cada conceito nós precisamos, às vezes, voltar em outros conceitos. O que é o apetite irascível? O irascível? Meus amigos, o bem, tudo o que é bom e tudo o que é bem nos apetece. Nós temos o desejo, o apetite, é o próprio nome disso. Nós temos o apetite. É como que se toda a nossa estrutura humana estivesse inclinada ao bem. O bem tem uma capacidade, uma força gravitacional, por assim dizer, de nos atrair. Então, nós temos o apetite pelo bem. Não é? Nós temos o apetite pelo bem. O mal não. O mal não nos atrai. O mal nos repele. O mal nos repele. O bem nos atrai. Então, aí que está uma coisa muito importante. Existem dois tipos, segundo os teólogos, especialmente Santo Tomás de Aquino, existem dois tipos de bens no mundo que nos atraem para o qual ou para os quais nós temos um apetite, nós desejamos, queremos ter. o bem chamado fácil ou deleitoso, ou aquele bem que nos dá um deleite e que é fácil de ser conquistado. E o bem chamado difícil, o bem difícil, o bem árduo. Existem alguns bens que nós temos que ter bastante esforço para tê-lo. E tem outros bens que nós temos de maneira fácil. Podemos atingi-los de maneira fácil. Por exemplo, alimentação é um bem. Mas adquirir a comida não é tão difícil quanto adquirir, por exemplo, a castidade. e há bens que são mais difíceis, são árduos e há bens que são mais fáceis de serem adquiridos. Pois bem, o apetite, o desejo que nos direciona para os bens fáceis se chama apetite concupiscível, porque esses bens nos dão deleites corporais e são fáceis de serem adquiridos. E os bens difíceis, os chamados bens árduos, o apetite que nos faz desejá-los é o apetite chamado irracível ou irascível, que vem da ira. Não é? na pronúncia melhor na pronúncia melhor, é irascível. Então, porque para alcançar estes bens nós desejamos, eles são bens difíceis, eles são bens árduos, não é? Então, nós precisamos aplicar muito esforço para consegui-los. Então, nós precisamos ter uma espécie de ira para consegui-los. é nesse sentido que eles são chamados de apetites irascíveis, da palavra ira, irascível. Bom, mas aí tem duas coisas interessantes. Os bens tanto fáceis ou deleitosos quanto os bens árduos, árduos, aqueles que nós temos uma certa, quer dizer, é um bem que não traz apenas um deleite, ele também traz uma certa aridez, não é? Para, tanto para os bens fáceis, deleitosos, quanto para os bens difíceis, nós temos, podemos ter uma ausência. e aqui que está o grande pulo do gato para a gente entender a virtude da fortaleza. E me desculpem, é por isso que eu estou tocando aqui na questão mais teórica e talvez possa parecer um pouco mais difícil, mas com a graça de Deus nós vamos tentar explicar com mais facilidade. O bem, todo o bem pode estar ausente de nós, tanto os bens deleitosos quanto os bens árduos, eles podem estar ausentes. e aqui é uma situação muito interessante. Quando nós temos um bem que precisamos alcançar, um bem árduo que precisamos alcançar, mas entre o meu desejo de tê-lo, o meu apetite de tê-lo e ele, ele é o bem e eu tenho o apetite de querê-lo, quer dizer, eu tenho o apetite de tê-lo para mim, mas aí existe um caminho para ser percorrido. Entre o bem e o meu desejo, vários obstáculos serão interpostos, estarão no meio, é o que nós chamamos de mal, vários males estarão no meio para atingir um bem, eu terei que ultrapassar vários males, vários obstáculos, várias coisas inoportunas, várias moléstias, vários incômodos para alcançar esse bem. Ora, então, eu vou ter que aplicar uma força para isto e o nome que se dá a isto é audácia. O que é a audácia? A audácia é uma paixão que nasce do meu apetite irascível, porque eu desejo um bem difícil de ser alcançado e eu preciso de uma audácia para ir até ele. Por quê? Porque eu estou antevendo, eu estou prevendo que eu vou ter várias dificuldades, vão acontecer várias coisas, vários obstáculos que poderão me impedir e se eu não tenho uma certa audácia para ir, eu não vou. Pronto. Então, toda vez que existe um bem árduo e eu quero alcançá-lo pode ser que existam obstáculos e a audácia é aquilo que vai me fazer ultrapassar. Em outras palavras, o que é a audácia? A audácia é uma paixão, nem toda paixão humana é ruim, depende para o que ela está ordenada. Eu tenho uma paixão que é a audácia, a audácia é uma paixão que brota de um apetite, de um desejo irascível pelo bem árduo. Então, mas esse bem não está comigo e existem vários males, existem várias moléstias que eu posso enfrentar até chegar a ele e a audácia é aquilo que não me faz desanimar no caminho. E continuar, estou audaciosamente indo e ao lado da audácia nós temos o temor porque o temor também é uma paixão que nasce do apetite irascível porque se eu quero o bem ele está lá só que pode existir um obstáculo que eu considere intransponível e impossível de ser transposto e ultrapassado para chegar a este bem. Ora, se eu já saio para atingir um fim e sei que as moléstias que vão me incomodar são impossíveis de serem ultrapassadas aí eu já começo com uma espécie de desânimo que é o temor o temor é aquela paixão que nasce em nós procedente do apetite irascível por um bem árduo e que pode nos paralisar então o temor é a paixão que nasce de da previsão de um mal que eu não posso ultrapassar e a audácia é a paixão que nasce da previsão de um mal que eu posso ultrapassar mas tudo dirigindo-se a um bem um bem que é árduo claro um bem que é árduo que é árduo vai ser difícil de ser alcançado justamente pela interposição dessas moléstias incômodos sofrimentos e males que se colocam entre o seu apetite e o bem que você quer pronto não sei todos conseguem entender eu estou entrando aqui numa numa filosofia bastante tomista das virtudes está claro todos vocês estão entendendo está tudo bem se vocês também puderem me ajudar enfim estarei aqui à disposição é importante para mim saber que todos estão entendendo todos estão bem está ficando razoavelmente claro bom existe um ou existiu um grande prelado um grande sacerdote que claro em um aspecto ou outro não foi tão ortodoxo quanto catolicamente ortodoxo quanto esperávamos chamado Bossier e Bossier ele disse que no final das contas toda toda a paixão humana ela pode ser reduzida ao amor porque sem amor nós não temos paixão então diz aqui Bossier a audácia é um amor é uma paixão que trabalha para possuir o objeto amado no sentido de ultrapassar os obstáculos mais difíceis não é? e o temor o temor é o amor que vendo-se ameaçado de perder o que busca e o que deseja fica atormentado por esse risco futuro a audácia sempre vem quando os males previstos são ultrapassáveis e o temor sempre vem quando os males previstos são impossíveis de serem ultrapassados diante da impossibilidade de ultrapassar o mal o temor diante da possibilidade de ultrapassar e vencer o mal a audácia não é? bom, mas por que que eu estou falando isso tudo? não é? e pra gente não se demorar mais porque nosso foco aqui é a fortaleza por quê? porque a fortaleza é justamente a virtude que Deus nos dá no batismo ou no sacramento da penitência para robustecer solidificar e alimentar por assim dizer quer dizer estimular a audácia não é? robustece a audácia de maneira equilibrada e é e corrige e equilibra o temor ou seja a fortaleza é aquela virtude infundida por Deus em nós para que a gente não fique paralisado diante do temor e também não se lance diante de qualquer moléstia de maneira soberba ou seja a fortaleza é aquela virtude que robustece e ao mesmo tempo equilibra a audácia e o temor para que o temor não desestimule não desanime porque se eu estou sabendo que tem um mal que eu não vou conseguir vencer ou que na minha concepção eu não consigo vencer para atingir um bem maior eu vou me desanimar mas se eu se eu também é exerço de maneira indevida a minha fortaleza e acho que eu posso me arriscar diante de um perigo que eu não vou vencer de maneira nenhuma eu também vou me perder então é importante que diante de um mal que eu possa ultrapassar e de um mal que eu entenda não poder ultrapassar é importante que eu tenha a fortaleza para robustecer a audácia quando necessário quando necessário e animar o temor quando necessário quando necessário não sei se está claro se ficou claro daí a importância da fortaleza então vamos lá vou tentar dar um exemplo que me ocorre aqui pode ser até um exemplo mais jocoso ou mais engraçado ora qualquer ser humano vamos dizer que você está de repente só para quebrar um pouco aqui o clima não é mais vamos dizer assim sério digamos que você está num determinado ambiente com um animal silvestre e perigoso um leão por exemplo então esse leão consegue escapar das grades que o enjaulam e aí de repente o que você vai fazer? você vai encarar o leão? seria um homem virtuoso este? não não quer dizer você correr de um perigo extremamente ameaçador de um mal que pode lhe acontecer impossível até de ser vencido é sinal é sinal de um temor santo não é? quer dizer isso é um é ir é claro você vai correr quer dizer você vai correr você não precisa você não precisa ficar com com medo de que ninguém te achará um homem forte uma mulher forte porque você teve que encarar um leão agora agora também tem a questão o exemplo me perdoe um exemplo muito simples para ver se a gente consegue entender mais didaticamente isto agora se eu estou diante de um perigo como um leão e estou armado com uma arma letal capaz de abatê-lo correr aí já é covardia aí já é um temor desnecessário você vai encará-lo e isso é sinal de fortaleza você pode vencer esse mal e aí você terá audácia de ir e enfrentá-lo não é? então agora sem a virtude da fortaleza o que vai acontecer? como nós somos fracos como nós somos fracos a nossa natureza humana é frágil se nós não temos o auxílio de Deus e se Deus não infundisse a sustentação sobrenatural da fortaleza em nós se nós fôssemos confiar apenas na fortaleza natural em todas as situações praticamente nós correríamos não teríamos audácia para nada não resolveríamos nada não teríamos a coragem a audácia devida para ultrapassar o mal em quer dizer em vista de um bem então é é o que nós teríamos que fazer se se você corre aí aí tudo bem a covardia então uma coisa é enfrentar um leão desarmado outra coisa é enfrentar o armado numa você tem a fortaleza né quer dizer que é agindo na audácia e na outra você tem o vício que é o oposto da virtude é o vício da intempestividade ou da temeridade que é enfrentar um leão desarmado aí ser temerário já não é ser corajoso há homens que são temerários não são fortes são temerários por quê? porque diante de um perigo invencível não tem o temor suficiente aí já não é mais fortaleza é temeridade e nem coragem temeridade bom continua o conceito é para que não desistam de conseguir o bem árduo ou difícil quer dizer como eu já disse o bem nos atrai com muita força e é por isso que temos os chamados apetites para o bem então a fortaleza é aquela virtude que trabalhando na audácia e no temor não permite que desanimemos não permite que de alguma maneira nosso caráter perca energia nossa nossa alma perca a vontade perca o desejo não é e aí a última parte do conceito a última parte do conceito nem sequer frente ao máximo um perigo de vida corporal porque nós sabemos diante de tudo que foi dito que o ato o ato principal da fortaleza é o martírio agora eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção o ato principal da virtude cardeal e infusa da fortaleza é o martírio é o martírio o martírio é o grande ápice não é de um cristão por que e é o grande ato da fortaleza por que porque o martírio no martírio nós temos que ser fortes na audácia na audácia ah mas a vida não é um bem sim mas maior do que ela é Deus maior bem do que a vida é Deus não é então nós temos que ter uma audácia porque a morte é um mal é um perigo é uma moléstia é um incômodo aliás é o maior incômodo que nós temos na vida o perigo da morte então nós temos que ter uma audácia suficiente para morrer por um bem maior e temos que controlar o nosso temor diante deste mal não é que nos parece é intransponível então o temor é fortalecido e equilibrado e a audácia é fortalecida e equilibrada não é a coisa muito distinta é um homem que se lança a aventuras pecaminosas tendo filhos para criar em casa quando não lhe é necessário para matar a fome dos filhos como é o caso de um policial militar por exemplo que precisa trabalhar em questões de perigo mas para alimentar os filhos então ele está fazendo para um bem maior não é então é isto então nem sequer diante do perigo de vida do perigo de morte do risco de morrer se o bem é maior devemos ter a audácia de enfrentar o mal e de tolerá-lo e de sofrê-lo não é e ajustar o temor para que não desanimemos para isto que serve a fortaleza não é agora existem dois atos que precisam existem dois atos que nós precisamos ter na nossa vida cotidiana para que sejamos fortes para que a fortaleza permaneça em nós e cresça em nós o atacar e o resistir para sermos fortes e aqui falando das virtudes cristãs sempre lembrando que nós estamos falando na ótica das virtudes cristãs nós temos que atacar e resistir não é porque porque nós sabemos meus irmãos e minhas irmãs que e eu não quero aqui entrar em em clichês mas de fato a vida é uma luta a nossa vida é um combate isso inclusive já está revelado no livro de Jó capítulo 7 versículo 1 toda a vida humana é um combate é uma luta é uma milícia e como é que age um militar e um soldado no fronte de batalha como é que age um militar e um soldado no campo de frente na linha de frente de uma batalha ora ele ataca ora ele resiste ora ataca ora resiste se a vida é uma luta nós temos que lutar com fortaleza atacando e resistindo atacando o mal que nós conseguimos vencer e resistindo o mal que nós não conseguimos vencer sem a graça de Deus não é então muitas vezes é necessário atacar para defender e para conquistar um bem muitas vezes é necessário resistir para defender e conquistar um bem não é então nós atacamos como atacamos reprimindo e exterminando os obstáculos reprimindo e exterminando os obstáculos por um lado e resistimos como resistimos na medida em que a gente não retrocede não retrocede resistir é não retroceder não andar para trás no bem que já foi conquistado agora destes dois atos qual é o principal e o mais importante o mais relevante é sempre o resistir porque atacar é fácil porque nós só atacamos um inimigo menor do que nós ou pelo menos igual agora resistir é que é o mais difícil um exército normalmente é tido como virtuoso no momento em que resiste e não no momento em que ataca no momento em que resiste uma força maior do que nós e nós somos cristãos e para nós cristãos para nós católicos qual é o maior mal que nos pode tentar não é o espírito maligno não é os espíritos malignos então resistir é muito mais nobre e heróico do que atacar nós sabemos que o demônio é muito mais forte muito mais inteligente por sua natureza angélica do que nós então nós nunca devemos nos atrever a atacá-lo a não ser por uma missão especialíssima de Deus agora como acontece normalmente nos exorcismos agora mas nós devemos resisti-lo e aqui a coisa se torna mais difícil e aqui que está a nossa heroicidade o nosso mérito bom quais são os pecados ou vícios opostos à fortaleza primeiro o temor e a covardia quer dizer eu evito suportar os incômodos necessários para conseguir o bem difícil e árduo que eu quero eu quero um bem mas está tão difícil que eu não não me preocupo em ir atrás é a covardia não quero não quero não quero encarar a vida não quero encarar o bem não quero não quero ir para o bem não é e se o bem é Deus e deve ser sempre Deus não é mas há outros bens graduais se o nosso maior bem é Deus então Deus será o bem muito árduo de ser alcançado em sua plenitude portanto na plenitude que nos reserva portanto vejam porque a dificuldade de nós encontrarmos mais pessoas santas no mundo por falta de generosidade e fortaleza não é porque há muitos obstáculos até a posse e o matrimônio espiritual e a posse de Deus em sua plenitude quer dizer na plenitude que nos compete por isso é que sendo um bem altamente difícil não é porque nós precisamos passar por várias provações não é nós temos aqui então a necessidade da fortaleza para chegar até lá e não cair no vício da covardia da covardia não é então o que é a covardia então é evitar os sofrimentos da vida aqueles sofrimentos mais básicos inclusive não não quero não não vou ficar com meu pai que está adoecido não quero cuidar do meu filho porque ele me dá muito trabalho isso aí é covardia e isso é um temor quer dizer é um temor é uma paixão que a covardia é um temor desmedido é um temor frágil e que não está equilibrado pela fortaleza não é o segundo pecado é a chamada impassibilidade ou indiferença que o sujeito não é covarde porque o covarde ele está diante dos incômodos ele considera os incômodos mas não quer ir ao ataque não é à luta não o indiferente é aquele que não teme não teme o indiferente é aquele que não teme suficientemente os perigos o covarde é aquele que teme muito e o indiferente é aquele que teme pouco não é e a temeridade é aquele que despreza completamente qualquer temor ele não tem nenhuma prudência não tem temor nenhum diante de um leão e ele desarmado ele avança ele não espera nem o leão correr ele mesmo avança então é o é o temerário é o sujeito temerário não é quer dizer ele 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 vai ao encontro do perigo sem qualquer possibilidade de vitória despreza totalmente o perigo não é agora quais são os principais meios práticos que nós temos para vencer então esses pecados e nos manter na fortaleza sermos fortes em todos os momentos da nossa vida primeiro pedir a Deus incessantemente a virtude da fortaleza e que ele aumente essa virtude em nós não é depois é muito bom o homem que prevê com antecedência as dificuldades e as aceita e as aceita com reflexão madura não é depois abraçar com generosidade as pequenas moléstias não é da vida da vida cotidiana nunca recusar a uma dificuldade nunca 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 mesmo porque você já vai treinando o seu espírito não é para se adaptar não é aos sofrimentos àquilo que a vida te dá sem que você tenha possibilidade de deixar de ter então vocês podem imaginar o quanto nossa geração precisa da fortaleza só por isto aqui o quanto nós nossa geração foi acostumada com bem-estar tecnológico não sofremos nada não queremos sofrer nada então são pessoas muito frágeis nós vivemos diante de pessoas muito frágeis que não querem ser fortes não querem ser fortes não é e fixar fixar sempre o olhar na paixão de Cristo na cruz de Cristo que nenhum sofrimento mereceu e tudo teve e nós que merecemos todo o sofrimento nada teremos é isto esta não é a lógica não é e intensificar nosso amor a Deus porque como diz belíssimamente a sagrada escritura lá no cântico dos cantares no cântico dos cânticos o amor é forte como a morte e nada abala o amor então intensificar nosso amor a Deus e amando a Deus os nossos semelhantes então meus amigos eu acredito que alguém aqui já me avisa que nós passamos já estamos quase em 40 minutos já passamos não quero mais fazer com que vocês me tolerem aqui nesta tarde de segunda-feira então muito obrigado a todos tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto